Fala aí amigos do canal TV no meio da rua. Gente, isso aqui eu não podia deixar passar, né? Eu que conheço a cidade de Santos Dumont, admiro a cidade de Santos Dumont, tem vídeos dela aí no nosso canal. Tem aí fotos do 14 Bis. E hoje eu chego aqui em Brasília, no Shopping Nacional, e estou de cara com o Demoselle ali, uma réplica original, uma réplica do original, né? Feito por Santos Dumont, que foi o ápice aí das suas aviações. Tem muita coisa sobre o Santos Dumont, eu vou passar rapidinho aqui, nós vamos ver o Demoselle de perto ali. Gente, é muito legal, muito legal. Várias dessas fotos aqui, eu vou colocar aí no vídeo, para não ficar grande mais a minha fala aqui. É interessante o seguinte, primeiro, o Santos Dumont nasceu no Brasil, né? Nasceu em Cabangu, o sítio Cabangu está aqui, ó. Que fica lá na cidade de Santos Dumont, perto de Juiz de Fora, as margens da BR-040. Aparece várias vezes no nosso canal. E ele foi para Brasília, então, lá fez um voo experimental, e aí ele... A primeira invenção de Santos Dumont, em termos de aviação, foi o Balão Brasil. Aqui, ó. Balão Brasil. Que ele fez lá o seu primeiro voo. E a partir daí, ele começou a pensar na ideia de realmente voar. E aí, começou as suas invenções, voar mais rápido que o vento, né? Que o Balão depende exclusivamente do vento. Começou as suas invenções com os dirigíveis. Está aqui o modelo número 1. E aí, ele foi aprimorando. Um dos ápices dessa questão de voo com balões, foi quando ele deu a volta, né? Na Torre de Paris. E recebeu o prêmio aí. Feito por um magnata do petróleo. E olha o que ele falou. Santos Dumont contornou a Torre Eiffel. Agora, a humanidade vive à sombra de um homem. Realmente, ali começava a saga de Santos Dumont, para chegar no avião perfeito. Mas, para quem acha que Santos Dumont, por ser de família rica, etc e tal, sobreviveu à história, né? Ele realmente sobreviveu a inúmeros fracassos. Aqui está um pouco listado aqui, ó. O dirigido com o número 2 se acidentou. Tem que ver. Ele chegou a cair no hotel, lá em Paris também, ó. Com o número 5. E o 14 Bis teve um acidente fatídico aí também em 1917. Além do acidente com o número 5. São alguns das tragédias documentadas aí de Santos Dumont. E que nos incentiva, né? Afinal de contas, a gente não vai conseguir a vida só com vitórias. A gente vai ter vários fracassos também. Bom, em termos de balão, o número 9 aí é o ápice dessa questão de balão. Ele chegou a fazer o balão como um transporte coletivo, né? Poderia, cadê ele? Ah, por aqui. Tem um balão aí que é transporte coletivo. Mas não chegou a ser feito transporte coletivo, não. Rapidamente, aqui são umas outras invenções de Santos Dumont. Então, outras curiosidades da vida dele. A gente vai ter um balão aqui. Bom, pessoal, muita gente, a maioria conhece Santos Dumont por causa da aviação. Mas tem muita curiosidade, muita coisa que Santos Dumont inventou. Por exemplo, esse conversor marciano que ajudava os esquiadores a subir a encosta dos ovos. Olha aí pra você ver. Que coisa. Aqui, ele colocou aí, ó, a invenção dos anos 18, um hidrofólio, né? Aí ele testando ele aí, subindo o Rio Sena, em Paris. É, e tem mais várias coisas, né? Aqui tem um mapa da história dele. Vamos lá, vamos lá. E, o que mais? Aqui, aqui tem a invenção de Santos Dumont, o chuveiro. Olha aí. Chuveiro de água quente. Olha só. Que interessante. Também, acredita-se a ele, a questão da caminhonete. Porque ele abriu a capota do carro, lá. Pra poder conseguir transportar esses aviões. E essa catapulta salva vidas. Olha que coisa bacana. Beleza. Então, vamos chegar aqui, no 14 bis. Olha só. Primeiro, pra entender a história do 14 bis, é que é o seguinte. Tem os balões, ok? Então, ele fez o avião número 14. O dirigível número 14, ok? Aí, teve a versão A, com 41 metros. E teve a versão B, que ele reduziu ele pra 20 metros. Aí, tem até a história do jumento, que puxava o 14 bis. Olha só, pra fazer teste nele. Olha o 14 bis pendurado aí, ó. Em cima de baixo. E por que que ele recebeu o nome de 14 bis? Por causa do híbrido, aqui, olha só. Ele era o misto do avião. Com o balão, né? Pra testar. Ele recebeu o nome, porque ele foi acoplado ao 14 bis. Beleza. Sem mais delongas, tá aí o 14 bis. Voando em 23 de outubro de 1906. Saiu no jornal. Santos Dumont recebeu um prêmio. Porque o seu concorrente ali, ó, não conseguiu sucesso em voar. Mas esse cara, humildemente, disse o seguinte. Eu não faço mais do que segui-lo e imitá-lo. Seu nome para os aviadores é uma bandeira. Você é o nosso líder. Olha que legal. Então, vamos lá. Vamos ver de perto aqui o Demoselle. O Demoselle, gente, foi a invenção seguinte ao 14 bis. Teve várias versões. E o mais famoso é esse número 20. Que voou em 1907. Foi a aprimoração do Santos Dumont para a aviação. E tem um detalhe interessante. Ele não patenteou o número 20. E deixou assim com que as pessoas pudessem copiar a invenção. Que a ideia dele era democratizar e aproximar o mundo. E conseguiu, né? Se o Santos Dumont pudesse estar aqui hoje, hein? Vamos aos detalhes do Demoselle. Olha aqui, gente. Que coisa legal. A hélice dele. O motor. A cadeirinha onde ele ia sentado. Olha ali o que você vê. E a alavanca. Para controlar os elefões lá atrás. Com as manobras. Interessante, olha. Dá para perceber, inclusive. Aqui, olha. Vou dar a volta e chegar lá atrás. Mas dá para perceber aí. Ele é feito de bambu. Essa réplica é feita do Demoselle. Feito de bambu. Vou pegar ele por trás aqui. Olha que bacana. Legal, né, gente? Conta aí bastante da história de Santos Dumont. E isso tudo aqui foi proporcionado aí pela Força Aérea Brasileira. Que vai o nosso agradecimento por expandir aí nosso conhecimento da história sobre Santos Dumont. Eles têm um site que eu vou colocar aí embaixo. E também na descrição para que você possa entrar e ver mais de perto também essa obra de arte que é Santos Dumont. Segue aí um monte de imagens que eu tirei aqui. Fotografias contando mais da história de Santos Dumont. Que legal. Que legal. Parabéns e obrigado, Santos Dumont, por tudo que você fez por nós. Com a sua persistência e genialidade. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti